Foi confirmada uma nova listagem de Baby Dogecoin para este dia 19 em uma grande corretora de criptomoedas. Se você ficou curioso, já deixa o seu like aqui embaixo e comenta a hashtag Baby Dogecoin. Então, bora pro vídeo. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Farias, eu sou investidor e entusiasta do mercado de criptomoedas. Se você gosta do conteúdo de DeFi, Blockchain Games e criptomoedas em geral, já se inscreve no canal, ativando o sininho, pra não perder meus próximos vídeos. Olha só, saiu aqui no Twitter oficial da Baby Doge, ela marcando aqui a AX e retweetando esse tweet da AX. Onde ela diz que ela já listou a Dogecoin e agora vai listar a Baby Dogecoin. Que eles dizem aqui que a Baby Dogecoin é uma meme coin com um grande potencial, tá bom? Então, olha só o que aconteceu aqui. Ela falou que os depósitos estarão liberados aqui no dia 17, ou seja, as pessoas começaram a poder depositar suas Baby Doge já no dia 17. Os sacos vão ser liberados aqui no dia 18, as pessoas já vão poder depositar e sacar. E o trade mesmo, ou seja, a listagem, vai acontecer no dia 19 de novembro, tá bom, pessoal? Olha só, vou mostrar aqui no site oficial dela, onde saiu a notícia da listagem, mostrando exatamente esses dados que eu acabei de falar pra vocês. Olha só, o fato de eles poderem depositar aqui antes, as pessoas poderem depositar antes, já gera aquela euforia pra quando a criptomoeda for listada para trading. Ou seja, as pessoas vão começar a depositar suas Baby Doge e quando for liberado o trading, geralmente acontece aquele pumpzinho da nova listagem. Aqui eles passam algumas informações da Baby Doge Coin, que os pares de negociação que vão ser liberados, atualmente vão ser apenas o Baby Doge, o SDT, que é o padrão aí quando eles listam a Baby Doge, quando novas corretoras listam a Baby Doge. Vou te falar um pouquinho da AX e por que ela pode ser um parceiro importante aí pra Baby Doge Coin. A AX é essa corretora de criptomoedas, como você pode ver o site delas aqui, o site dela é bem bonito, é bem intuitivo aqui. Nas últimas 24 horas dentro da AX foi movimentado 1 bilhão e 393 milhões de dólares, ou seja, dentro dessa plataforma tem muito dinheiro rolando. Então pode vir uma boa grana aí pra Baby Doge e ajudar a comunidade da Baby Doge a crescer mais. Outra coisa, a AX tem 2 milhões de clientes, olha só, 2 milhões de clientes. Isso aqui é muita coisa pessoal, então as pessoas vão entrar em contato com esse novo par de negociação. Os clientes da AX vão entrar em contato com esse novo par de negociação, que é a Baby Doge Coin, o SDT. Então as pessoas vão poder comprar as Baby Doge Coin através dessa plataforma. Ou seja, os investidores atuais da AX vão poder entrar em contato com a Baby Doge Coin a partir deste dia 19, quando o par for liberado. Outra coisa muito interessante aqui da AX, ela tem produtos de alta qualidade e ela roda também em smartphones. O app dela está disponível aqui na App Store e na Google Play e ela tem até um APK aqui pra pessoa, se quiser baixar só o APK. Realmente é um projeto de excelentíssima qualidade, uma corretora de excelentíssima qualidade com uma base de clientes muito sólida e com uma empresa muito grande por trás. Porque eu vou te mostrar outro fato muito interessante sobre essa corretora. Olha só, ela faz parte do grupo London Stock Exchange Group, que é uma forte empresa de mercado financeiro que tem a sua sede ali em Londres, no Reino Unido. Então, além da AX ser uma enorme corretora de criptomoedas que tem um volume muito bom aqui, muito interessante, de 1 bilhão e 300 milhões de dólares diariamente. Uma base de usuários de 2 milhões, ainda ela tem uma empresa muito sólida por trás. Uma empresa que é maior ainda do que a própria AX, que tem o controle da AX. Agora eu vou te mostrar outra curiosidade também sobre a AX, para você ver que a AX é uma corretora muito interessante mesmo. Olha só, ela tem o seu AX Token, que só no último ano valorizou 639%. Ou seja, é uma empresa que vem crescendo, uma empresa que tem o seu token, uma exchange com uma base de usuários muito grande e que pode trazer aí novos investimentos para dentro da Baby Dogecoin, como nós podemos ver aqui. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, ativando o sininho, para não perder meus próximos vídeos. Um forte abraço e fiquem com Deus!